Bora, 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 ó, tá atrasado, vamos, vamos, fala minha galera, rolou, rolou a partida dos novatos. De um lado nós tínhamos Bruno Pivete e do outro nós tínhamos a Pepa, o Pepa, o treinador do esporte, rodada atrasada, hein? Fala galera, beleza? Antes de nós falarmos aí sobre o jogo dos atrasadinhos, queria pedir pra você já deixar aí a sua curtida, se inscrever e ativar o sininho no nosso canal. Porque cada curtida que você senta o dedo aí, você faz com que o YouTube nos recomende para um público específico que curta, né? Falar de Série B e de futebol brasileiro. Então não deixem de fazer isso aí pelo nosso canal. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui do Tabela On e vamos falar então sobre a partidaça que rolou nessa quarta-feira. A partida que teve os novatos comandando. Do lado do CRB nós tivemos o Bruno Pivete e do lado do esporte nós tínhamos ali o Pepa, treinador argentino que está comandando o time do esporte. É o segundo jogo dele à frente aí do esporte. Já o Bruno Pivete é o seu primeiro jogo, né? À frente ali com o CRB. Então nessa partida que aconteceu no estádio Rei Pelé, válida lá pela sétima rodada, isso porque os dois times estavam envolvidos na reta final da Copa do Nordeste. Eles foram passando de fase, inclusive o CRB foi até finalista da Copa do Nordeste. Fazendo com que alguns jogos fossem adiados. O CRB estava devendo um jogo, acabou de ser pago então. E o esporte que estava devendo dois, continua ainda devendo um jogo. Então confronto válido lá pela sétima rodada. Então vamos falar um pouco mais desse jogo aí que finalizou agora há pouco. Vamos que vamos então ver um pouco de que que rolou nessa partida. Teve golaço, tá? Vamos lá. Aos 14 minutos o Mike foi lá e marcou um golaço. O Mike que ganhou aí a oportunidade de começar no time titular com o professor Bruno Pivete. Inclusive já que é um jogo só, né? Vamos dar uma passada aqui como que foi a formação inicial dos times. O time do CRB começou com o Matheus Albino, o Hereda, o Simon e o Segovia atrás. William Formiga na esquerda. O meio campo, João Pedro, Lucas Falcão, Gegê fazendo a criação. Ponta direita, o Mike. O ponta esquerda, Léo Pereira e o Anselmo Ramon. Marco Antônio, que poderia inclusive entrar de titular. Ele chegou agora nessa segunda janela, veio do Náutico. Tinha essa dúvida, né? Se ele entraria jogando ou não no lugar do João Pedro. O outro que entrou foi o Cleiton, que inclusive perdeu a vaga de titular para o Mike, tá? O Mike, a torcida vinha pegando muito no pé dele, né? E aí ele veio perdendo espaço no time do CRB. E com o Pivete volta, né? A ter essa oportunidade aí. O Rian Carlos, que também chegou a ser titular em algumas partidas. Que veio também nessa segunda janela, entrou no decorrer do jogo. O La Bandeira entrou ali, aquela entrada clássica, né? O La Bandeira, no lugar do Léo Pereira. E também quem entrou foi o Romo. Essas foram as substituições. O time do esporte entrou com o Kaique França, Igor Carius na direita, Rafael Thierry e o Chico na zaga, Filipinho na esquerda. Volante, Fabrício Domingues e o Titi Ortiz, né? E o Lucas Lima fazendo a criação. Ponta esquerda, o Barleta. Ponta direita, meio campo, o Felipe. Na verdade, entrou então com quatro meio-campistas. Foi isso. E o Gustavo Coutinho à frente. O Elitão Silva entrou no decorrer da partida. Fez a ponta direita. Aí, então, ele faz a trinca. Zé Roberto também entrou. O Zé Roberto, que estava, no caso, de ir embora, né? Essa semana. Então, acabou não indo. Ficou, decidiu ficar após uma conversa com a diretoria. Outro que entrou foi o Pedro Vilheno, né? Olha o Pedro Vilheno aí, tendo oportunidade. E também, outro que entrou foi o... Quem que é esse? Julian Fernandes. Que também entrou aí, no decorrer da partida. Ah, ele é a nova contratação, né? Do time do... Do esporte. É isso mesmo. Ele não estava no meu radar. Contra o Havaí, ele chegou a entrar. E agora, contra o CRB também, ele chegou a entrar. Então, esse aí foi o time que começou a partida, né? Dos dois lados. E aos 14 minutos, então, o Mike abre o placar. Golaço. Gol de letra. A gente vai ver o gol aqui já, já. Fazendo com que o torcedor do CRB reacendesse, né? Aquela vontade. Poxa, a gente vai voltar a vencer. Isso porque o CRB já não vence, gente. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze. Tira dois da Copa do Brasil. Então, não vence aí a dez jogos o time do Galo de Campinas. A situação não é nada boa, né? Tanto que essa má fase custou aí o cargo do Daniel Paulista, né? Que foi mantido no cargo após proposta do próprio esporte. Aí perdeu pro Havaí, depois perdeu pro Vila Nova. E aí não teve jeito, né? Ele foi mandado embora. Aí durante a semana ficou nos casos de vários treinadores, vários nomes aí, né? Entre eles Marcelo Cabo, Marcio Zanardi e por aí vai. E acabou fechando, né? No mais improvável aí, que foi o Bruno Pivete. Que fez a sua estreia nessa partida. Pelo lado do esporte, o Pepa, que estreou contra o Havaí, vencendo, né? Por dois a zero. E agora fez a sua segunda partida aí contra o time do CRB, empatando em um a um. A torcida vive muita expectativa. Então, aos 14 minutos o Mike faz. A torcida do CRB fica feliz e tal. Eu acompanho eles aqui nas redes sociais. Só que, no segundo tempo, o Wellington Silva, que inclusive tinha entrado, né? No decorrer da partida, no lugar do Cariúcio. Foi lá e marcou o gol de empate. Então, o jogo ficou um a um. Esse jogo atrasado aí. O que que teve de bom aqui, né? O que que teve de bom que vale a gente ressaltar? É... Esse pontinho conquistado aí pro CRB foi o suficiente pra tirar o time do Z4. Claro que a vitória seria muito mais importante. O time está jogando dentro de casa e tal. Já para o Sport, o Sport estava 4 pontos do G4. Agora ficou 3 pontos do G4. E ainda tem um jogo a menos. E se, caso, vença esse jogo a menos, muito provavelmente entra no G4. Porque tem um bom saldo de gols e também um bom número de vitórias. Que são os critérios aí. O primeiro é o critério de vitórias. E o segundo é o saldo de gols. Então, o Sport ainda tem essa carta na manga, né? Vamos dizer assim. Então, jogamos aí um a um no Rei Pelé. Você que é torcedor do CRB, torcedor do Sport, que está me acompanhando aí nesse vídeo. Não deixe aí de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Pra estar por dentro desse nosso canal aqui que fala sobre os times da Série B. Agora vamos então ver, né? Os gols que rolou nessa partida, né? Olha o gol do Mike aí, ó. Uma jogada bem trabalhada pelo time do CRB. Olha o Léo Pereira. Cruza, bola sobra. Na volta, o Mike escora ali, ó. Bola viva dentro da área. Anselmo Ramon toca. E o Mike vai e escora ela pra dentro ali de letra, né? Um golaço, então, do time do CRB. Aí teve, né? O gol de empate do Sport, que foi marcado pelo Wellington Silva, né? O Wellington Silva que entrou na partida pra fazer o gol de empate. Tá com estrela, hein, o Wellington Silva? O Wellington Silva que estava devendo. A torcida estava, de certa forma, já cobrando o atleta, né? Então ele vai e deixa o seu aí, ó. Ó. Lucas Lima na fatiada dentro da área. Bola viva. Ó, matou no peito. Sacudiu. Desviou no meio do caminho pra enganar, né? O Kaique França aí. Gol. Até ficaram olhando ali pro bandeira e tal. Ó. Novamente, ó. Tudo começa lá no escanteio. Tira na frente da área. O Wellington Silva. Cabeceia novamente pro Lucas Lima. Lucas Lima fatia na área. Fica viva. Matou no peito o Wellington Silva. E caixa. Ainda bateu ali no peito ali. Foi do Lucas. Foi do Lucas. Falcão, né? Desviando ali. Matando o goleirão Kaique França. Vamos, então, dar aquela olhada, né? Na classificação aqui. Ó. Prestigiando os dois times que jogaram hoje, então. O Sport, com esse empate, vai pra sexta colocação. Vai pra 39 pontos. Ficando aqui, ó. Três pontos do Vila e do Mirassol, tá? Já o CRB sai do Z4. Tinha 25 pontos. Foi a 26 pontos. Mas o que que o CRB tem que ficar ligado, ó? Ele tem um número menor de vitórias do que o Ituano, por exemplo. Né? Então, a briga dele aqui, nesse momento, é com o Ituano. E o CRB já não vence a 10 partidas. Que vale a gente ressaltar isso, né? Fase do CRB não é ruim, não. É uma lástima, né? Um time que vê, assim, queda livre de rendimento. Não sei o que aconteceu. Se for alguma coisa interna, né? Torcedor do CRB talvez vai saber mais do que a gente aí. Claro que a gente acompanha mais o dia a dia ali. Rádio, aquela coisa ali do dia a dia. Só o torcedor do CRB mesmo pra tentar sentir e nos passar ali. Beleza, pessoal? Então, esse aí é o pós-jogo de quarta-feira. Esse jogo atrasado lá da sétima rodada que teve os novatos, né? Bruno Pivete de um lado e Pepa do outro. Tamo junto e até o próximo vídeo.